As Horas de Michael Cunningham Virgínia desce a escada para a Estação do Caminho de Ferro. A Estação de Richmond é simultaneamente um portal e um destino. Tem colunas, abóbada, empregna um leve cheiro a queimar. É ligeiramente desolada, mesmo quando cheia de gente, como agora, contornada por bancos de madeira amarelos que não convidam a permanecer. Olha para o relógio, vê que acaba de partir um comboio e o seguinte só partirá dali a quase 25 minutos. O seu corpo fica rígido. Imaginara, idiota, que entraria logo no comboio ou no máximo esperaria 5 ou 10 minutos. Pare impacientemente dentro do relógio e depois dá alguns passos lentos no cais. Se fizer aquilo, se entrar no comboio que parte dentro de, deixa ver, 23 minutos, for a Londres e passear em Londres e apanhar o último comboio de regresso, o que apurar em casa em Richmond, às 11h10 da noite, Leonardo ficará desvairado de preocupação. Se lhe telefonar a uma cabine pública recentemente instalada na estação, ele ficará furioso e exigirá que regresse imediatamente. Dará a entender? Nunca o diria claramente. Que se ficar exausto e oprimida, se adoecer de novo, a culpa será dela. E aí, claro, reside o dilema. Ele estará coberto de razão e tremendamente enganado ao mesmo tempo. É verdade que ela está melhor, está mais segura, se descansar em Richmond. Se não falar demais, não escrever demais, não sentir demais, se não viajar impetuosamente para Londres e passear pelas ruas. Contudo, desta maneira está a morrer. Está a morrer docemente num leite de rosas. É melhor, na realidade, enfrentar a barbatana na água do que viver escondida, como se a guerra ainda continuasse. A sua vida, passados aos 40, está a ser medida, consumida, chávena a chávena. Não. Não telefona da estação. Telefona quando chegar a Londres. Quando não for possível fazer nada, aceitará o seu castigo.